Olá, bom dia. O Banco do Brasil detalha logo mais em Brasília os investimentos para o Plano Safra 2015-2016. O volume de recursos para financiamento é de mais de 187 bilhões de reais. Já para os agricultores familiares, são quase 30 bilhões. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem mais informações. Bom dia, Ana Gabriela. Olá, bom dia, Daniel. Os recursos para a Safra 2015-2016 começam a ser liberados hoje, primeiro dia do mês de julho, pelos bancos que operam crédito rural em todo o país. Só o Banco do Brasil vai destinar 110 bilhões e meio de reais para financiar operações de custeio, comercialização e investimento. Segundo o Plano Agrícola e Pecuário, grande parte dos recursos liberados pelo governo federal para os agricultores vão ter juros controlados. Para o médio produtor, por exemplo, vão ser juros de 7,75% ao ano. E para os grandes agricultores, de até 8,75% ao ano. Portanto, os detalhes das linhas de crédito oferecidas aqui pelo Banco do Brasil, que é um dos operadores desses créditos para os agricultores, vão ser detalhados logo mais aqui nessa cerimônia, que vai contar com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruzana Nias, e também do vice-presidente de Agronegócios do Banco do Brasil, Osmar Fernandes Dias. Nós vamos acompanhar tudo por aqui e voltamos. Qualquer coisa com mais informações, Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão dos anúncios de investimentos do Banco do Brasil para o Plano Safra. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.